Depois de passar uns dias longe das redes sociais, principalmente para cuidar de sua saúde, Graciele Lacerda decidiu usar seu Instastories oficial, ainda no último domingo, 22, para contar aos fãs os motivos pelos quais optou por dar um tempo da internet. Durante o bate-papo, ela ainda desmentiu que estaria grávida de seu noivo, o famoso cantor Zezé de Camargo. Estou um pouco fraca, mas melhorando. Desde sexta estou enjoada. É muito ruim ficar doente, atrapalha a rotina, não estou malhando, fazendo dieta. Um monte de gente achando que eu estava grávida, ainda não. Chegou a afirmar a noiva do renomado sertanejo, na rede social. Vale lembrar que, recentemente, durante uma participação no programa da Sabrina, na Record TV, Zezé e Graciele ganharam uma boneca, especialmente feita com a união dos principais traços físicos do famoso e romântico casal.